Bem-vindos a mais uma aula incrível do Esquadrão X, aula número 128. 128 dias conectados aqui, faça sol ou faça chuva, de domingo a domingo, nós estamos conectados, porque nós temos um compromisso com resultados, nós temos um compromisso com a expansão, nós temos um compromisso com a felicidade de estarmos cada vez mais conectados com esse sentimento, que nós podemos tudo. Quando a gente entende que nós podemos ser quem quisermos ser, nós começamos a tomar posse cada vez mais do que é nosso, da nossa capacidade, da nossa felicidade e de tudo que a nós é permitido viver. Porque nós precisamos às vezes entender exatamente sobre isso. Nunca foi tão necessário como em tempos atuais falarmos sobre empreendedorismo, falar sobre inovação, falar sobre conexões, falar sobre network, nós vamos falar sobre isso hoje, falar sobre uma rede de contatos que você precisa ter, estar ao lado de quem te faz bem. O melhor amigo é aquele que não rouba a sua energia. O seu amigo de verdade, o verdadeiro amigo é aquele que não rouba a sua energia. Aquele que não rouba a sua energia, que não faz você experimentar um sentimento de cansaço, de exaustão ou às vezes de um peso nas costas, são os seus melhores amigos. Esteja ao lado de pessoas que energizam você, que acreditam em você, que faz com que você expanda cada vez mais. Não adianta você ter mil técnicas, não adianta você estar totalmente conectado com o seu propósito, se você não estiver ao lado de pessoas que acrescentam em sua vida. Se você não estiver ao lado de pessoas que somam no seu desenvolvimento. Ter uma visão empreendedora é você ter uma visão sobre quem você precisa ter ao lado. Sobre quem é o seu combustível. A Cris Hubner já chega abastecendo aqui com os emojis dela e é importantíssimo a gente viver isso. Então ao lado de vocês eu me sinto mais fortalecido e quero estar ao lado de vocês para que juntos tenhamos mais visão estratégica e mais visão empreendedora. Para que juntos possamos acreditar e não somente acreditar, que possamos também viver um novo momento em nossas vidas. Viver um momento de conexão, de expansão e de prosperidade. O Esquadrão X é o grupo dos inconformados que fizeram de 2020 o melhor ano de transformação de nossas vidas. Já aconteceu com você aquele sentimento? Poxa, por que não pensei nisso antes? Já aconteceu com você isso? Quando você coloca assim, poxa, por que não pensei nisso antes? Quando você entende, por que não pensei nisso antes? É um grande movimento que você já está começando a ampliar a sua visão estratégica. Quando você está, a partir do momento que você olha para alguma situação e pensa assim, por que não pensei nisso antes? É o momento que você está ampliando a sua visão empreendedora. Já aconteceu com você? Nossa, por que eu não tinha pensado nisso? Já aconteceu com você? Você começar a conversar com alguém e acender uma luz para você e você pensar, nossa, agora virou a chave. Agora virou a chave. Agora eu entendi o que eu preciso fazer. Agora eu entendi o que eu preciso trazer para a minha vida. Todas as vezes que você amplia a sua visão empreendedora, você experimenta exatamente esse sentimento. E aí sabe o que é incrível? O que é arrepiante? Quando você está ao lado de alguém ou você se conecta com alguém, que a pessoa abra seus olhos para isso. A visão empreendedora é quando você abre os olhos para uma nova oportunidade. Quando você acende uma luz. Cuidado com a luz no fim do túnel. A luz no fim do túnel pode ser o trem vindo a mil por hora. Eu falo isso aqui sempre no esquadrão. Esse negócio na luz do fim do túnel pode ser o trem que está vindo e você vai ser atropelado e está se achando ainda. Seja você a própria luz do túnel. Seja você a própria luz do túnel. E é isso que nós precisamos aprender cada vez mais aqui. Então reconhecer. Reconhecer que nós podemos acreditar ainda mais. Expandir ainda mais a nossa visão. É uma oportunidade de conectar com os melhores sentimentos. Com as melhores estratégias para que juntos possamos ter uma visão empreendedora. Se uma pessoa pode desenvolver uma visão empreendedora. Imagine o Esquadrão X. Que é a maior maratona online do Brasil. Bem-vindos ao Esquadrão X. Aula 128. Bem-vindos à aula visão empreendedora. Eu sou o Lucas Fonseca. E nós somos o Esquadrão X. Aperte os cintos que o show vai começar. Que maravilha estar aqui com vocês. Hoje é terça-fire, hein? Hoje é terça-fire. Fogo no Esquadrão. Como diz Cris Ulbner também aí. Sempre um presente estar aqui. O show está só começando. Bom dia, bom dia. Bom dia, Karina. Nossa rainha Elizabeth. Rainha do Esquadrão. Nossa majestade. O melhor está por vir. Esquadrão está só começando. Ao vivo para o mundo. Ao vivo para esse grande movimento. Essa grande conexão. Tanta coisa boa acontecendo. Tanta coisa nos dando oportunidade. O mundo está dividido entre a morte e a vida. E a gente pode escolher viver. Escolher crescer. Escolher aprender. Escolher fazer o coração transbordar de alegria. Para que enquanto estivermos vivos. Possamos valorizar mais essa oportunidade. Seja você a própria luz do túnel. Seja você a sua própria bandeira. Seja você inconformado. Porque você merece muito mais. Você merece muito mais. Que subam as estrelas. Vamos sacudir o planeta. Vamos mandar aviãozinho. Exatamente. Trazer mais gente para cá. Porque aqui está bom demais. Olha isso aqui está muito bom. Isso aqui é bom demais. Estar no Esquadrão X é muito bom. Que maravilha vencedores. Sempre bom estar aqui com vocês. Não dá vontade de sair dançando assim? Não dá vontade de sair gritando para o mundo? Que tudo é possível. Tudo é possível. Basta você acreditar. Basta você conectar. Basta você entender que tudo é possível. O Esquadrão X está apenas começando. Ao vivo para o mundo. Ei, Alessandra Castilho. Ei, Cláudia. Eu mereço muito mais. Não vamos viver de migalhas. Que energia maravilhosa. Terça-feira iluminada para todos nós. Dia 24 de novembro. Já está acabando 2020. Esquadrão X também. Menos de 30 aulas. Aê, Patrícia Cruz. Que maravilha. Selinéia Tristão. Família Tristão mora no meu coração. Que maravilha. Sempre uma oportunidade de reflexão. Uma oportunidade de crescimento. E de muita conexão com a gente mesmo. Aperte o sítio que o show vai começar. Bem-vindos aos novos alunos que estão chegando. Tem um monte de Esquadrete novo chegando aqui com a gente. Bem-vindos. Aqui vocês são recebidos. Com o Tapete Vermelho. Com os melhores alunos do mundo. Esse movimento que vocês fazem é incrível. É incrível esse movimento. Passou ouvindo essa música terrivelmente, Patrick? Que maravilha. Eu quero conhecer você, Solimar. Quero te conhecer em breve. Terrivelmente conhecer. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. É sempre uma oportunidade de conexão. Vocês fazem a festa aqui. O show quem faz são vocês. Vocês fazem o show. É um show de conhecimento. Olha a Ana Fernandes trazendo girassol pra gente. Hoje trazendo os corações, alegria, dança. Cada um se apresentando aqui. É uma oportunidade. Inclusive, gente. Ontem eu postei no meu Instagram uma arte lá pra vocês deixarem o seu trabalho. Comentarem lá o que você faz. A cidade que você reside. Ali é uma grande oportunidade sobre você falar sobre o que você faz. É uma oportunidade também pra você conhecer novas pessoas. E descobrir o que elas fazem. Visão empreendedora está totalmente associada. Acabando aqui a aula. Corram lá no meu último post aqui no Instagram. Aqui no último post no Instagram. E deixa lá o que você faz. O trabalho que você faz. Seus contatos. Suas redes sociais. Muitas pessoas geram negócio a partir daquele movimento ali. Que eu quero contribuir com vocês. Terça terrivelmente fire. Fogo no parquinho. Fogo no esquadrão. A gente quer fazer o mundo realmente viver essa grande mudança. E essa grande transformação. Eu fico encantado com a interação de vocês. Encantado com o quanto vocês se conectaram. Se tornaram amigos. Afinal de contas, são 128 aulas. 128 aulas. Então, eu fico assim. Efeito Lucas Fonseca. Vocês são demais. Eu fico encantado com o quanto vocês interagem. E quando eu falo que vocês são os melhores alunos do mundo. Não é clichê não. É porque vocês realmente são. É muito confortável para mim dar aula para vocês aqui todos os dias. Porque o entusiasmo que vocês trazem. A energia que vocês trazem. É um grande presente para mim. Como diz meu grande amigo Solimar. Terrivelmente encantado. Eu estou terrivelmente curioso para conhecer vocês, Solimar. Em breve vamos tomar um café. Patrick falou que você ouve essa música o dia todo. Vamos sacudir mesmo aí. Esquadrão fica na nossa cabeça. Eu estava dirigindo outro dia. E aí na rádio começou a tocar It's My Life. Lá do Bon Jovi. Eu comecei a dançar no carro. O pessoal que estava ao lado do semáforo. Falou assim. Deve ser doido. Não que eu não seja doido. Mas está dando certo. Está dando certo. É importantíssimo vivermos feliz. Vivermos conectados cada vez mais. Com aquilo que nós fazemos. Isso é ter uma visão empreendedora. Visão empreendedora. É enxergar além das oportunidades. É criar também as oportunidades que você precisa e merece ter na vida. Vamos com tudo. É para conteúdo que vocês vieram. É para conteúdo que nós estamos aqui. É para aprendizado que nós acordamos todos os dias cedo. Ontem eu conversei com minha grande e querida Cleibe. Diretamente de São Paulo. Que pessoa maravilhosa. Alguns de vocês eu tenho conseguido falar. Tenho conseguido conversar com alguns de vocês. E infelizmente não consigo ainda responder todos em tempo hábito. Tem um monte de gente que eu ainda não consegui responder. Mas eu vou chegar. Alguns de vocês tem meu WhatsApp. A gente vai conversando aí no tempo. E vai conseguindo viver esse movimento que nós merecemos. Melhor que ser doido. Exatamente. Melhor ser doido do que doido. Entre doido e doido eu prefiro não acentuar. Eu até postei isso lá no meu Instagram. Entre doido e doido eu prefiro não acentuar. Vamos seguindo então. Falar sobre empreendedorismo tem tudo a ver com a introdução que eu falei aqui com vocês. É quando você começa a entender. Poxa, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não pensei? Para quem não sabe de outros estados. É DP que eles estão falando aqui. É energia elétrica, tá gente? É a Celsa que traz a energia elétrica para o Espírito Santo. Cuidado com a EDP. A EDP aqui no Espírito Santo é a que distribui energia elétrica para a gente. Porque a energia do esquadrão é muito maior, né? É muito maior. Então quando você começa a entender. Por que eu não pensei nisso antes? É quando você começa a abrir uma visão empreendedora. O melhor momento que eu experimento com os meus alunos. Com os meus mentorados. As pessoas que eu atendo. Que eu apoio. E que eu também recebo apoio. É quando me vem uma ideia. A gente não precisa às vezes de dinheiro. A gente precisa de uma ideia. A gente precisa de uma ideia para desenvolver. De um projeto para desenvolver. O melhor presente que alguém dá para a gente é quando traz uma ideia boa. Quando alguém fala assim. Nossa, Lucas. Se você fizesse isso. E por que você faz? E se você não fizesse dessa forma? E se você fizesse de outra forma? Já aconteceu com você? Responda aqui para mim. Já aconteceu com você? Você receber uma ideia. E você ficar encantado com aquilo? Em que pilar da sua vida você precisa de mais ideias? Comente aqui. Em que pilar da sua vida? Eu, por exemplo. Preciso cada vez de mais ideias para os meus negócios. Para as minhas empresas. Porque às vezes. Lua de cristal. Que maravilha. Chegando gente nova aqui. Tem um monte de aluno novo chegando. Quando a gente começa a buscar mais ideias. E compartilhar mais ideias. É ampliar a nossa visão. Tem pessoa que você precisa quase segurar o olho dela. Para ela enxergar. Ela não está tendo visão empreendedora. E faz com que ela fique bitolada às vezes. Fazendo sempre da mesma forma. Sempre do mesmo jeito. E a gente precisa ter uma visão. Eu fico imaginando o quão maravilhoso será quando a gente reunir pessoalmente. Para a gente trocar ideias. Fazer essa ideia. Fazer esse movimento de ideias. Porque às vezes você recebe uma ideia em prol de algo. E é exatamente aquilo que você precisa aprender. O pior é quando a ideia é sua. Dizem ao chefe que era dele. O mundo supera Selivânia. Você é ótimo. O que tem gente pegando ideia da gente. É melhor fazer aquilo que a gente achou que ia fazer. E a gente tem na consciência. O que mais tem realmente Selivânia. É a gente pegando ideia da gente. E falando que é dele. Aí eu falo. Se você vai crescer com isso. Parabéns. Agora não ferra a minha ideia não. Um dia eu cheguei. Para uma pessoa que pegou uma ideia minha. Num projeto. E falei. Parabéns rapaz. Você é rápido hein. Mas como que você é rápido meu amigo. Eu falei essa ideia para você. Você já foi lá e compartilhou com o fulano. Se isso vai te fazer crescer. Tome posse. Se isso vai te fazer crescer. Tome posse. A pessoa ficou. Olha. Sai do lugar. Falei. Como que você é rápido. Eu sou bom em ideias. E você é bom em velocidade. Eu falei isso com a pessoa. Eu sou bom em ideias. E você é bom em velocidade. Rapaz. Eu compartilhei a ideia com você. Você já foi e falou que a ideia era sua. Você me ensina a ter essa velocidade. Você me ensina. Eu quero aprender com você. Porque eu preciso aprender com você. Eu sou bom em ideias. E você é bom em velocidade. Você me ensina a ser mais veloz assim. Porque eu estou precisando. Se vai te fazer crescer. Tome posse. Todas as vezes que alguém pegar uma ideia. Eu falo. Se vai te fazer crescer. Tome posse. Sabe. A gente precisa viver isso. A gente precisa viver cada vez mais esse posicionamento. Então de fora se vê melhor as coisas. Por que que todos nós precisamos ter pessoas a quem podemos recorrer para pedir um ponto de vista? Já falei isso aqui para vocês várias vezes. Que não existe errado ou certo. Existe ponto de vista. É um ponto de vista que alguém tem sobre algo. Alguém tem sobre o seu projeto. Então de fora se vê melhor as coisas. Porque quem está fora vê muito melhor. Aí quebramos ele no meio. Gostei. Gostou né Selivânia? Meu filho. Depois que eu aprendi que é melhor ser feliz do que ter razão. Eu não estou brigando com ninguém mais Selivânia. Eu estou só sendo feliz mesmo. Eu estou brigando com ninguém mais. Se alguém pegar uma ideia minha. Fala. Uau. Se vai te fazer crescer. Tome posse. Você falou. Como que você é rápido? Parabéns. Como que você é muito rápido? Eu fiquei sabendo que você já falou para fulano a minha ideia. Rapaz. Eu preciso aprender com você. E é melhor ser feliz do que ter razão. Se tem uma coisa que eu quero é ser mais feliz. Não estou querendo ter razão em nada. Felicidade é quando as coisas funcionam. É isso que a gente precisa identificar. O que é que faz a gente às vezes não ter uma visão empreendedora? É você estar bitolado demais em algo. Você está tão imerso naquele projeto. Que você não consegue ter outra ideia. Você não consegue ter uma outra visão daquilo. Então por isso que é bom ter mentor. Por isso que é bom ter mentor. Por isso que é bom ter um ponto de vista. Agora não sai pedindo opinião qualquer pessoa na rua. Que aí vai afundar o barco mesmo. Quando o seu barco está furado não traz mais gente. Se seu barco furou não traga mais gente. Que aí vai pesar mais o barco ainda. Se seu barco está furado vamos consertar esse barco. Então busca apoio de alguém para consertar esse barco. Senão não é afundar junto. Então a gente precisa trazer dentro da visão empreendedora. Visão de fora de quem que você se vê como um mentor ou como uma mentora. Alguém que seja exemplo. Agora cuidado com gente que dá ideia e que na prática não faz nada. É a famosa crítica construtiva de quem não construiu porcaria nenhuma. A famosa crítica construtiva de quem construiu porcaria nenhuma. A gente precisa identificar. Só anda e iate. Boa gostei. Ninguém segura essa Josi Luiz mais gente. Essa mulher não está empoderada. Ela é ultra empoderada. E eu sou fã dela por isso. A gente começa a identificar. É que você precisa buscar ponto de vista em pessoas. Que sabem aquilo que você não sabe. Crítica construtiva de quem já construiu algo. De quem já construiu algo. Então seja você a própria luz do túnel. Para de ficar buscando apoio em gente que nunca te contribuiu com nada. Se tem um problema na família para resolver, resolva. Você mesmo. Para de ficar compartilhando as suas histórias. Para de ficar compartilhando drama. Ninguém reconhece esforço. As pessoas reconhecem resultados. Essa doeu até no meu coração. Doeu até no coração. Ninguém reconhece esforço. As pessoas reconhecem resultados. Essa é aquela voadora que a gente gira 360. A gente precisa... Para você que quer ser reconhecido é pelos seus resultados. E aí que vem o desafio. A gente precisa buscar a construção. A construção. A construção. No nosso novo momento. Resolver sozinho o tal do resultado. Exatamente, Cris Ubner. Exatamente. Faz toda a diferença. Já ouviram aquela expressão. Eu vou esfregar na cara dele? Já ouviram essa expressão? Quem é do interior deve conhecer. Já ouviram isso? Vou esfregar na cara dele? Esfregar na cara de alguém. Não popularmente. Não vai usar essa expressão, né gente? Pelo amor de Deus. É os resultados. É os resultados. Os seus resultados. Contra resultados, não se argumenta. Contra fatos, não se argumenta. Se você não tem resultado, você está só discursando. Você está só discursando. Ninguém aguenta mais discurso. Ninguém aguenta mais discurso. Nós precisamos de resultados. Quando a gente fala esfregar na cara, no popular. Eu no interior ouvia muito isso. Minha mãe falava. Se eu for aí, Lucas. E achar esse negócio. Eu ficava assim. Mãe, onde está tal coisa? Onde está não sei o que? Onde está minha meia? Onde está meu sapato? Ela falava. Lucas, se eu for aí. E achar essa meia. Eu vou esfregar na sua cara. Estou falando rindo agora. Morri de medo dela no passado. Então, o resultado é exatamente isso. Por que eu vou aí? Se eu for aí achar. Eu vou esfregar na sua cara. Porque tem o resultado. A pessoa vai lá. E vai achar a meia. E vai entregar. Qual mãe que nunca deve ter falado? Tem mãe que fala isso. Minha mãe falava muito isso. Se eu for e ia achar esse negócio. Estava errado comigo, Lucas. Porque ela ia mostrar o resultado que ela tem. Eu estava ali perdido, 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 perdido. Procurando. Agora falo. Vou ir tirar uma selfie boa. Então, é importante. Por que as mães falavam isso ou falam isso? Porque a mãe vai lá e vai entregar o resultado. Entregar o resultado. Eu nunca vi que uma mãe esfregou na cara de alguém. É uma forma que a mãe tem pra dizer. Eu vou mostrar pra você meu resultado. Eu vou mostrar pra você meu resultado. Eu nunca vi uma mãe achando uma coisa esfregando a cara do filho. Essa é uma expressão que a mãe usa pra mostrar pro filho. Eu vou esfregar na sua cara. Ou seja, eu achei. Tá aí sim. Você que não tá vendo. Eu vou mostrar pra você que tá aí sim. As mães estão se identificando aí, né? Então, essa expressão que a gente diz. Que as mães dizem. Elas estão querendo dizer. E o resultado vai estar na sua cara. Eu vou esfregar na sua cara esse resultado. Minha mãe tá falando que ela fala. Tem que falar mesmo. Tá procurando nada. Você não tá procurando nada. Tá aí na sua cara. Eu vou aí e vou esfregar na sua cara se eu achar isso, hein? Isso é visão empreendedora. Porque chega e mostra o resultado. Chega e mostra o resultado. Ah, Raquel, mas dá vontade, né? Então, assim. O resultado você mostra entregando. Você não mostra falando. Você não mostra falando. Quando eu quero fazer um resultado com o meu time. Quando eu quero fazer um resultado com os meus colaboradores lá nas minhas empresas. Eu falo, eu vou lá e faço. Eu vou lá e faço. Eu ensino, inspiro. Mas inspiro pelo exemplo. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos fazer. Isso é ter visão empreendedora. É entregar. Nossa, Raquel fala até com o marido, hein? Que bom que a Raquel não fala isso. Senão eu ia passar aperto aqui. Porque eu também fico procurando. Raquel, onde tá tal coisa? Eu tenho uma crença que nós homens não achamos nada, né? É um desafio, assim. A Raela vai lá em três segundos, pega o negócio e eu fico procurando. Então, a gente tem que mostrar fazendo. Mostrar fazendo. Mostrar fazendo é exatamente essa dinâmica que a gente aprendeu com as nossas mães. A mãe, ela não fica. Ela vai lá e pega. Ela pega o negócio. Mãe, cadê minha meia? Ela ia abrir a gaveta, pegava a meia. Aqui a meia, Lucas. Olha aqui a meia, Lucas. E eu trago essa metáfora pra minha vida. Essa metáfora eu trago pra minha vida. Olha aqui o resultado. Olha aqui. Toma esse resultado aqui. E aí, quando eu quero criar alguma coisa pra minha vida, seja na minha saúde, seja no financeiro, seja no conjugal, no pessoal, profissional, independente do pilar que eu quero, eu crio essa crença. Eu vou mostrar o resultado. Eu sou movido a resultados. Um exemplo vale mais que mil palavras. Pocô, Raquel Autorial. Pocô. Exatamente. Pocô. Então a gente precisa viver. Às vezes, você enquanto visão empreendedor, ou visão empreendedor, você enquanto pessoa, você precisa... É essa mesma história. Nós estávamos... Não sei se o Paulo Moreira está aqui hoje ainda. Ontem nós tivemos a reunião, as ideias foram papapá, foram pipocando. Ideias, pra mim, é igual estourar pipoca. Que vai pipocando ali dentro. Ideias. E aí você começa a viver melhor os resultados. Então, leva pro seu coração essa reflexão no início da aula. A reflexão que resultados você não fala, resultados você mostra. Resultados você não fala. Resultados você mostra. Não dá pra falar de resultados se você... Ah, eu vou fazer. Aí fica um ato político. Fica um ato político. Um ato político geralmente fala do que vai fazer. Um ato real é aquilo que você fez. É aquilo que você faz. E se eu for aí, eu vou achar esse negócio, hein? E aí, vou contar um segredo pra vocês. Eu não uso essa expressão, mas eu falo com os meus colaboradores. Ó, ligou pra empresa? Já resolveu aquela situação? Entrou em contato com o fornecedor? Ó, eu vou lá e vou fazer, hein? Eu vou lá e vou fazer. Então, eu aprendi isso na minha mente. Eu aprendi isso pra entregar resultados. A gente precisa viver cada vez mais essa percepção. Então, quando você passa a ter uma visão empreendedora, você passa a ter uma mentalidade empreendedora. É criar alternativas pra isso. O empreendedor não é somente aquele que fala. Ele faz. Empreendedor, ele inova. Ele faz o que... Se tem 10 pessoas fazendo a mesma coisa, ele faz de uma forma diferente. Mesmo que seja a mesma coisa. Mesmo que seja a mesma coisa. Se tem 10 pessoas, ele vai lá e faz de uma forma diferente. Ele faz de forma diferente. O que significa empreendedorismo? Uma forma inovadora de administrar. Empreendedorismo significa isso. Eu vi minha aluna Tainá chegando aqui. Dei aula pra aluna Tainá no ensino médio. Primeiro a terceiro ano. Eu falava muito isso na aula de empreendedorismo. Eu fui professor de empreendedorismo durante um bom tempo. E eu falava que empreendedorismo é uma forma inovadora de administrar. O brasileiro precisa disso. E aí ele precisa empreender a sua própria vida. Agora que vem a voadora. Quando você passa a empreender a sua própria vida. Você passa a fazer com o que você tem que fazer mesmo. Não fica esperando de ninguém. Empreender a própria vida não é esperar do governo. Não é esperar do marido, da esposa, da mãe, da sogra. Achar que alguém vai fazer por você. Exatamente. Dá um novo sentido aquilo que já existe. O empreender a própria vida é você levantar e fazer. É você tirar a bunda da cadeira e ir lá e fazer o que tem que ser feito. É isso que nós precisamos viver cada vez mais. Quando eu fui entendendo sobre empreendedorismo. Eu comecei a viver. Os alunos elogiam até hoje essas aulas maravilhosas de empreendedorismo lá em Brejetuba. Obrigado Renato. E eu fazia um movimento grandioso lá em Brejetuba. Tem várias pessoas de Brejetuba aqui. Eu fazia semana empreendedora. Tinha um seminário. Deixava a diretora da escola doida. Porque eu enfeitava a escola toda. Eu peguei com os meus alunos vencedores. Quando eu fui professor em sala de aula. Tirei do meu bolso. 500 reais. E emprestei pra eles. Falei, olha. Vou emprestar pra vocês 500. Dividi a sala em 4 grupos. 500 reais pra cada um. Em 4 grupos. Peguei do meu bolso. Falei, olha. Um projeto lindo que eu desenvolvi na prática na escola. Dividi a sala em 4 grupos. Peguei 500 reais. E coloquei na mão de cada grupo. E falei, vocês vão multiplicar esse valor. Vocês vão multiplicar. Cada um de vocês vão desenvolver projetos. Eu tô emocionado. Eu tô lembrando quando eu dava aula em sala de aula. E eu falava assim. O maior patrimônio que eu vou dar. Eu tô sendo investidor. Da empresa de vocês. Cada empresa de vocês. Vai ter um nome, etc e tal. Eu vou investir em vocês. Eu vou investir 500 reais. Em cada grupo. Vocês precisam triplicar. Quadriplicar esses 500 reais. Em dezembro. Uma semana antes da formatura. Vocês me devolvem os 500 reais. Eu não vou dar pra vocês esses 500 reais. Eu vou emprestar. Esses 500 reais é pra vocês comprarem o que vocês precisam comprar. Fazer o que tem que ser feito. Eu vou trazer pra vocês como professor. Na prática. Uma visão empreendedora. E era arrepiante. Aqueles alunos começavam a desenvolver. Fazia bolo. Fazia chaveiro. Montavam barraca na feira. Vendiam. Eles viviam na prática. Sobre como trabalhar fluxo de caixa. Como colocar. Precificar produto. Como inovar. Como vender. Como abordar. Técnica de vendas. Parceria. E era arrepiante os projetos. E eu fui reconhecido pela Sedu aqui no Espírito Santo. Como um projeto inovador. Um projeto inovador. Então quanto mais você coloca na prática aquilo que você aprende. Melhores resultados você tem. Nós precisamos sair do discurso. E irmos pra prática. É isso que nós precisamos cada vez mais. O empreendedorismo é prática. Não é blá blá blá. Você que está me assistindo agora. Nós estamos em 65 pessoas. O que que você precisa fazer pra você empreender na sua vida? Pra você empreender na sua empresa. Empreender no seu projeto. Exatamente. Você deu a isca e ensinou pescar. Exatamente isso que eu sempre fiz como professor. Eu quero que vocês façam aqui também isso. Inclusive quando eu postei lá no meu Instagram ontem. Eu gostaria que todos vocês comentassem lá depois. Naquele post. Pra eu conhecer mais vocês. Porque vocês foram falando aqui outro dia ao vivo. Aqui acabou a aula. Eu não consigo ler. E lá eu vou conseguir ler cada um de vocês. Saia do discurso e vai pra prática. Discurso é boca. Prática é braços. Pernas. É o corpo. Não dá pra praticar somente discursando. E é isso que a gente precisa viver cada vez mais. E aí eu quero que vocês contem comigo. Reflita no seu coração agora. No que você precisa agir? No que que você vem só falando, falando, falando. Desde o início do ano e não fez nada até agora? Qual foi o seu faturamento? Qual foi a sua expansão? Quantos mil reais está caindo na sua conta mais? Quantos mil reais está caindo na sua conta mais com o trabalho que você faz? Nós estamos falando de trabalho. Falando de profissão. Eu também vivo isso nas minhas empresas. Eu estou falando aqui porque eu vivo. Eu reuni todo o meu time. Ontem fizemos a reunião estratégica para o nosso alinhamento de ideias. Contratei pessoas novas. Contratei parcerias novas. Abri no mercado em São Paulo. Porque eu preciso empreender. Eu vou ficar a vida inteira ostentando. Ah, eu fui reconhecido como a maior palestão do Espírito Santo. Eu vou ficar a vida inteira falando isso? Não. Eu tenho que expandir. Ah, maravilhoso. O maior palestrante do Espírito Santo. Até quando eu vou ficar falando isso? Até quando eu vou ficar contando isso a vida toda? Se eu fui eleito o maior do Espírito Santo, agora eu preciso crescer para o Brasil. Eu preciso empreender. Não dá para ficar no blá 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 no discurso. Não dá mais para ficar sobre isso. A mesma coisa é na sua vida. Você precisa empreender na sua vida. Você precisa empreender no seu relacionamento. Você precisa agir. Repito a história das nossas mães. Se eu for aí de achar esse negócio. Você lembra que as nossas mães falavam? Se eu for aí achar, eu vou esfregar. As mães falavam isso. Elas estavam ensinando a gente a empreender. Nós estamos a 128 aulas. 128 aulas aprendendo sobre nós mesmos. Agora é hora de entregar resultados. Agora é hora de aumentar os nossos resultados. Não dá mais. Não é sobre motivação. Não é de motivação que a gente precisa. Nós precisamos de disciplina, foco, resultado, clareza. É encontrar dentro da gente. Dentro de todos nós. O combustível que nós precisamos para agir. Então hoje eu estou aqui abrindo para vocês a minha vida. Falando para vocês que eu fui para São Paulo. Tem um mar de novidades que vai chegar. Por quê? Eu vou ficar a vida inteira falando que eu sou o maior palestrante do Espírito Santo? Eu preciso crescer. Eu preciso expandir. É isso que eu estou sendo aqui exemplo para vocês. Abrindo a minha realidade para vocês. Para não parecer que eu estou falando um discurso. Eu estou na mesma página que vocês. Na mesma página. Nós estamos aqui juntos. Eu não sou o mais bonito, o mais inteligente ou o melhor. Eu tenho uma responsabilidade maior aqui com vocês. Porque eu sou o professor, sou o mentor aqui dentro. Agora nós estamos aprendendo. Aqui não é live. Aqui é uma aula. Não é uma live. Seria um porre acordar todos os dias de manhã para assistir uma live. Nós acordamos para assistir, para aprender, para expandir, para ter resultados. Para você olhar para você e perceber que você já não é mais o mesmo e é mais a mesma. Para as pessoas ao seu lado começar a perceber. Uau! Como que você mudou. Aí mudou. Uau! Comportamento. Parabéns. E agora os resultados. Quais parcerias que você já estabeleceu aqui dentro. Quais faturamentos você conseguiu. Quantos faturamentos você conseguiu aumentar. Quais resultados você vai posicionar cada vez mais. É resultados. Resultados. A gente precisa ter resultados. Não dá mais para ficar em blá blá blá. Não dá mais. Todos nós precisamos passar sim por um momento de motivação. Todos nós precisamos passar sim por um momento de expansão de consciência. Mas até quando? O movimento que nós fizemos aqui no esquadrão. Eu quis presentear vocês com isso. Porque eu sei que é consistência. 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 Só que chega uma hora que tem que tirar a rodinha da bicicleta. Chega uma hora que tem que tirar a rodinha da bicicleta. A gente precisa viver isso aí cada vez mais também. Então hoje o que a gente precisa viver é agir. Parar de esperar do outro. Isso dói até no meu coração quando eu falo. Mas é a pura verdade. Se eu estiver mentindo me corrijam. As pessoas não reconhecem esforço. Elas reconhecem resultados. Você pode se matar de se esforçar por algo. Esforçar para fazer. Infelizmente a sociedade não reconhece esforço. Infelizmente a sociedade não reconhece esforço. Elas reconhecem os seus resultados. Se alguém me contrata. Vocês acham que alguém me contrata porque eu tenho uma história de superação? Não é. As pessoas me contratam pelos resultados que eu entrego a elas. As empresas me contratam pelo faturamento que elas aumentaram. As empresas me contratam pelo que eu consigo ajudá-las a vencer ainda mais. Não é pela história de superação que o Lucas tem. Dói. Mas é verdade. A história que você está passando. Tem mil gente passando isso no mundo. Tem mil pessoas passando a mesma coisa que você. É hora de a gente entregar resultados. A gente precisa viver isso. A gente precisa conectar. E é o que nós vamos viver. Pagar o preço. Se você tiver que pagar em parcela o preço, pague em parcela. Mas pague. É isso que nós precisamos viver. Seria hipocrisia. Seria hipocrisia eu chegar aqui de manhã e falar. Vai gente. Se não der hoje, vai amanhã. O ano que vem. Não, pra mim não foi assim. Pra mim não foi assim. Pra mim não foi. Não caiu do céu. Vocês não tem noção do que eu já passei pra chegar onde eu cheguei. Não que vocês tenham que passar pra chegar. Todos nós passamos. Vocês já passaram. Vocês já passaram. Vocês já passaram por muitos desafios. Talvez até maior do que eu. Até maior do que eu. O maior campeonato que o brasileiro enfrenta é descobrir quem sofre mais. E aí vira uma bagunça. Vira uma bagunça. Competindo pra descobrir quem sofre mais. Ah, eu passei pra mim. Eu também passei. Eu também passei. E vira um blá 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 danado. Por isso que todas as vezes que eu vou cumprimentar alguém fala. E aí fulano, você tá ótimo, né? Você tá ótimo, né? Eu já pergunto. Você tá ótimo. Não dá nem tempo dele pensar. E aí fulano, você tá ótimo, né? Você tá ótimo. Já pergunto na positiva. Porque se você perguntar dando espaço, já vem reclamando. Então, você tá ótimo. A pessoa nem vai conseguir nem responder. E se alguém me perguntar como que eu estou, respondo. Estou cada vez melhor. Estou cada vez melhor. Nós não somos pinto de granja pra comer e dormir. Nós somos seres humanos que viemos à Terra pra fazermos a diferença. Visão é empreendedor. É ação. Senão, você fica só enxergando. Só tendo a visão. Só tendo a visão. E a gente precisa ter isso aí. Então, pra isso, você precisa ter coragem. Precisa ter coragem. Você precisa ter ousadia. E você precisa ter criatividade. Coragem, ousadia e criatividade. A gente precisa ter isso. Sabe? Coragem. Anota aí, ó. Coragem, ousadia e criatividade. Coragem a gente precisa ter até pra sair de casa. Sabe? Até pra sair de casa a gente precisa ter coragem disso. É pra você ser assaltado. É pra você... Coragem... Pra viver precisa ter coragem. Pra sair da cama de manhã tem que ter coragem. Se for olhar, a gente vira pro canto e ronca até meio dia. Se for olhar, a gente vira pro canto e ronca até meio dia. A gente precisa ter coragem até pra acordar de manhã. A gente precisa ter coragem pra sair de casa. Coragem. Aí, depois que você tem coragem, você precisa ter ousadia. Ser ousado. Lembra que eu falei pra vocês quando eu pedi demissão dos cargos efetivos? Eu era efetivo em uma prefeitura. Eu falei, olha, pulei de paraquedas. Não posei ainda. E nem avistei o chão. Mas o vento no rosto está uma delícia. O vento no rosto está uma delícia. Quando eu pulei de paraquedas, não posei ainda não. Tô voando a mil por hora que caí nesse negócio. Mas esse vento no rosto está uma delícia. A aula de domingo foi novos ares. Sobre criar novos ares. O ar que respiro. A aula de domingo que vem, hoje é terça-feira ainda. I can fly. Eu posso voar. Eu posso voar. Domingo que vem, a aula vai ser sobre poder voar. Vai ser uma aula emocionante, domingo. E vai ser diretamente de Cachoeiro do Itapemirim. Alô, Cachoeiro do Itapemirim. Eu tô chegando. A aula de domingo será diretamente de Cachoeiro do Itapemirim. Onde eu vou fazer. Eu posso voar. É exatamente o que nós estamos falando, fazendo aqui hoje. O que a gente precisa viver. Viver cada vez mais. A gente precisa ter ousadia. E depois de ousadia, criatividade. Criatividade. Trocar o cenário, coisa boa, né? Ter criatividade. Criatividade. Ser criatividade. Todos nós somos criativos. Pra quem ainda assistiu a minha aula de sábado no Congresso Brincar. Eu fiz uma palestra pro Congresso Brincar e falei exatamente. Criatividade. Todos nós somos criativos. Todos nós somos criativos. Todos nós somos inteligentes. O que nós precisamos saber é no que nós somos inteligentes. Qual é a nossa inteligência? Qual é a nossa capacidade criativa? E aí depois que você tem coragem, ousadia, criatividade, você precisa ser persistente e competente. 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 Competência é individual. Tem um monte de coisa na minha vida que eu não sou competente. Tem um monte de coisa que eu sei mandar fazer. Eu não sei fazer. Se você mandar trocar um pneu do carro, pra mim é um desafio. Eu não sou muito bom nisso, não. Mas tem um monte de coisa que eu sou bom. Sou ótimo. A gente precisa identificar isso na vida. No que você faz com excelência. O que você faz com maestria. O que você faz com maestria e com excelência naquilo que você faz cada vez mais. É isso que nós precisamos viver. É isso que nós precisamos viver. A certeza que o show tá só começando. O show tá só começando. Então confiar em si mesmo e criar hábitos. Criar novos hábitos. Vocês acham que eu já nasci motivado? Não. Eu trabalhei em disciplina. Eu também tenho vontade de dormir até 10 horas, tem dia. Eu também tenho vontade de ficar em casa. Mas é disciplina. É disciplina que faz você alcançar. Persistência. Persistência. Aprender a ser plural. Não dá pra ser singular mais. Temos que ser plural. Enxergar o mundo como um todo. Enxergar o mundo com a diversidade que o mundo tem. Respeitar as diferenças. Respeitar as diferenças. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Pessoas limitadas que enxergam somente elas. Pessoas preconceituosas não vão pra frente. A gente precisa conectar. Aprender a ser plural. Seja plural. Seja plural. Não dá pra ser singular. Não dá pra ser singular. A gente precisa ser plural. Não dá mais pra viver dentro de uma caixinha. Somos diferentes. Eu sou eu. Você é você e nós somos diferentes. Nós funcionamos de forma diferente. Respeite. Você não precisa amar demasiadamente a diferença do outro. Mas respeita. 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 É melhor respeitar. E quanto mais você respeita. Você começa a criar parcerias. Você começa a aprender mais. E você passa a ter foco nas suas prioridades. Enquanto você não souber o que é a sua prioridade. Você vai viver rodando em círculo. A gente precisa viver sobre isso. Depois você precisa aprender mais. Estudar mais. Fazer novos cursos. Fazer novos treinamentos. Fazer muito networking. Ó. Assim que acabar a aula. Eu vou começar a ler no meu post no Instagram. O que vocês fazem. Eu vou ler. Porque eu já fiz essa dinâmica ao vivo aqui com vocês. E aí acabou a aula. Eu não consegui ver de todo mundo. Então. Tá lá no meu Instagram. O meu último post que eu fiz ontem. Tá lá. Pra vocês. Eu quero saber sobre vocês. Eu quero conhecer vocês. Estabelecer parceria com vocês. É isso que nós precisamos. Qual é a sua prioridade? O que você faz? Respeito é bom e nós exigimos. Exigir. Se tem uma coisa que a gente tem que impor na vida. É respeito mesmo. Respeitar. Eu imponho respeito. Respeito é a única coisa que eu imponho na vida. Me respeita. Você me respeita. Eu falo isso com as pessoas às vezes. Eu gostaria que você me respeitasse. Estava negociando com uma pessoa. Outro dia ele veio com uma pessoa. Opa. Fulano. Me respeita. Eu não estou me sentindo respeitado por você. A única coisa que eu imponho na vida é respeito. A única coisa que eu imponho é respeito. E aí a gente precisa viver. Cada vez mais. Isso. Quando mais você entende sobre network. Que é fazer parceria. Fazer conexões profissionais com as pessoas. Você começa a ter a necessidade de você viver cada vez mais. Essa abundância. Essa prosperidade. Então respeito você precisa impor. Por que que eu gosto de dar resultados? Por que eu gosto de trazer resultados pra minha vida? Porque quantas resultados não se argumentam. Então me respeita. Fala isso pras pessoas que desrespeitarem vocês. Fala. Olha. Eu não estou me sentindo respeitado por você. Fala isso pra sua mãe. Se precisar. Pro seu pai. Pro seu irmão. Pro seu sobrinho. Pro seu filho. Fala. Eu não estou me sentindo respeitado por você. Respeito. Ou você impõe. Ou você é atropelado. Porque o brasileiro naturalmente não respeita. Respeito o outro. Respeito é impor. E impor respeito não é brigar com ninguém. Sabe. A gente precisa impor. Porque senão a gente. As pessoas não vão respeitando a gente. É impor. Olha. Eu gostaria que você me respeitasse. Quando alguém volta com a educação comigo. Eu falo. Olha. Eu gostaria que você me respeitasse. Isso pode ser minha mãe. Meu pai. Meus irmãos. Eu vou sempre falar. Quem fica em cima do muro. Leva a pedrada dos dois lados. Quem fica em cima do muro. Leva a pedrada dos dois lados. Aprenda a impor respeito. Respeito. Você tem que impor. A gente precisa ter isso. Não é brigar com ninguém não. Não é brigar com ninguém não. Pelo amor de Deus. É impor. É diferente. É impor. Hoje ninguém mais passa por cima de mim. Eu não aceito. Falto de respeito. Boa Patrícia Angel. As pessoas precisam se respeitar mais. Não precisa concordar ou aceitar. Boa também Amanda Pimentel. Não precisa concordar. Só me respeita. Tá ótimo. Ninguém precisa concordar com você, gente. Ninguém precisa concordar com você e nem comigo. É só respeitar. É só respeitar. Amanda disse tudo aí. Mas a minha amiga. Então é importante a gente ter isso aí dentro. Verdade. Passei por isso aqui em casa. Faltou com respeito comigo. Imponha, Isabel. Imponha. Eu não estou me sentindo respeitado com esse tom que você utiliza comigo. Eu não estou me sentindo respeitado quando você faz isso comigo. E eu gostaria que você me respeitasse. Eu gostaria. Moral, respeito, conduta. É a coisa que a gente aprende a impor. Então quais são os pilares da visão empreendedora? Quais são os pilares das pessoas empreendedoras? Primeiro conhecer pessoas à sua volta. Isso é bom. E aí você passa a ter o seu tesouro de ideias. Tesouro de ideias é quando dentro do seu tesouro os maiores patrimônios que você tem são as suas ideias. Então você precisa ter esse tesouro de ideias. E aí quais são os pilares? Pilar número um. Pilar número um. Anote aí. Pilares da visão empreendedora. Pilares da visão empreendedora. Obrigado, vencedores e vencedoras. Vocês são espetaculares. Quais que são os pilares? É importantíssimo viver sobre isso. Alguns querem ser respeitados, mas não respeitam exatamente o Catiônsia. Respeito começa com respeito a si próprio. Respeito a si próprio. É assim que começa. Esquadrão X. O grupo dos inconformados. Que fizemos de 2020 o melhor ano de transformação de nossas vidas. Se não me impor respeito, vira rotina. Exatamente. Exatamente. Ninguém é obrigado a seguir minhas ideias, mas são obrigados a respeitar. Uau! Respeito é bom e eu gosto. Que maravilha. Respeito começa com posicionamento e termina com resultados. Essa dá pra postar no Instagram, hein, Cris? Boa no espadrão. Hoje é terça-fire. Terça-fire. Sou inconformada mesmo, indignada. Exatamente. Exatamente. Parabéns, Josan. Dalgiza. Lucas, você é o melhor. Eu tomo posse. Aula libertadora. Na verdade, vai nascer mais forte. Ó, que bom que vocês estão gostando dessa aula. A gente tá só começando. Tem muita coisa ainda. Hoje é um movimento. De dizer pro mundo. Eu vou gritar pro mundo. Que eu vou tomar posse. É hoje. É hoje. Vamos no espadrão, porque hoje é terça-fire. Terça-fire. Terça-com tudo. Nós vamos sacudir esse mundo, vencedores. Nós vamos sacudir. Nós vamos sacudir. Viemos ao mundo para uma vida com abundância. Não foi pra ter uma vida mequetrefe, mais ou menos. Saída dos migalhas que caem na mesa. Sentar-se à mesa e saborear o banquete. É saborear o banquete. Comer com a mão mesmo. É igual chupamanga. Chupamanga você chupa com a mão. Não é com a faquinha ali. Sabe? É isso. Se tiver pra esfregar, a gente faz também. A gente tem que viver esse movimento. A gente precisa viver. Parar de blá, blá, blá. De resultados. Eu gostaria que ficasse no coração de vocês hoje. Aquilo que a sua mãe disse lá no passado. Se eu for aí encontrar isso, eu vou esfregar na sua cara. Então é hora que a gente precisa viver cada vez mais isso. Resultados você entrega. Resultados você faz. Não dá pra você ficar somente falando. A gente precisa saborear o banquete. Não dá pra viver de migalhas. Não dá pra viver de migalhas. Não dá. Exatamente, Raquel Turial. Não dá pra comer de faquinha. Aquilo que é bom. É saborear mesmo. Chupa essa manga, né, Renato Castilho. Então é isso que a gente precisa viver. As pessoas estão ficando muito engessadas. Estão ficando muito dentro de caixinhas. Sabe? Você tem uma coisa... Eu também amo me lambuzar com a mão. É maravilhoso. É tipo chupamanga. Sabe? Não dá pra ficar ali mais ou menos. Não dá pra ficar ali... A vida é uma intensa. A vida é um sopro. Hoje estamos aqui. Amanhã, talvez não estaremos mais. A gente precisa viver. É pra se lambuzar mesmo. É pra sentar à mesa. Comer com a mão. Se precisar. Pega uma coxa de galinha. Puxa. Não dá pra ficar vivendo mais. Aquela coisa tchucu-tchucu ali. Não dá pra viver isso. Nós estamos no meio de uma pandemia. As pessoas estão morrendo. O mundo está passando por dificuldade muito grande. Nós estamos vivendo um momento... Um dos mais desafiadores do mundo. Não dá pra viver mais ou menos raso. Não dá pra viver raso. É afundar no que é positivo. Aterrissar mesmo. Não dá pra colocar só o pezinho no ponto da piscina. É pra pular de ponta. Não dá pra ficar só colocando o pezinho na água da piscina. Não dá pra viver isso mais. A gente precisa viver intensamente. Sabe? E é isso que eu gosto. Pizza eu gosto de comer com a mão. É por isso que eu peço em casa. Que no restaurante, às vezes, eles vão ficar rindo lá da gente. O mundo supera, mas tem que ter também uma diplomacia. Eu gosto de pegar pizza em casa e pego com a mão, assim, ó. É viver. Eu aprendi isso. Eu tenho muito orgulho. Eu aprendi orgulho de ser isso. Não dá pra ser tchucu-tchucu. Pegou, hein? Essa vai pegar, hein, Patrick? Chega de tchucu-tchucu. Não dá mais pra isso. É pra lambuzar como se for chupar uma manga. A gente precisa viver isso aí. Então, quais são os pilares da visão empreendedora? Tchucu-tchucu. Vocês são incríveis. Quais são os pilares? Pilar número um. Pilar número um. Foco e disciplina. Pilar número um. Foco e disciplina. Vocês gostam, né? Foco e disciplina. Então, pra você ter visão empreendedora, você precisa ter foco e disciplina. A gente precisa ter isso. Sabe? Foco e disciplina. No pilar número dois. Os bolts já estão escrevendo aí. Sabe? Pilar número dois. Estudar e expandir. Como que você vai aprender sem estudar? Sem expandir. E se você estudou, você precisa expandir. Você precisa expandir. Tchucu-tchucu. Chega de tchucu-tchucu, né, Luísa Lopes? Mestre Luísa Lopes tá aqui com a gente hoje. Que presente do universo. Então, quando a gente começa a viver... Com medo de faquinha, né, Luísa Lopes? Que negócio é se esfregar na cara mesmo. Chupar manga. Pegar a coxa da galinha e puxar de um lado. Não dá pra viver raso mais. Não dá. Juntos e xalonau jamais. Raso agora nunca. Então, a gente precisa viver, estudar e expandir. Ou expandir. E o pilar número três. Eu fico rindo aqui e perco até o foco da aula. O pilar número três. Ter um mentor. É importante que você tenha um mentor. Então, o pilar número três. Ter um mentor. Que você tenha um mentor ou uma mentora. Aquela pessoa que você recorre pra trazer um ponto de vista pra você. Alguém que tenha resultados. Cuidado com crítica construtiva de quem constrói porcaria nenhuma. Cuidado com crítica construtiva de quem constrói porcaria nenhuma. A gente precisa ter crítica construtiva de quem construiu. Quem é exemplo naquilo que faz. A gente precisa viver isso aí. Aprender com os mestres. Exatamente, Luísa Lopes. Expandir é praticar. Botar no músculo, no coração e nas ações. Olha, cada frase da Luísa Lopes é pra levar pra vida. Aquela é mestre. Então, quando a gente coloca... O pilar número três. Ter um mentor. Aquelas pessoas que você recorre. Tomar sopa de garfo. Não existe isso, né? Pilar número quatro. Campo de ação. Campo de ação. Campo de ação você precisa agir. Não dá pro blá, blá, blá mais. Tem gente que já tá babando o canto da boca de tanto falar. A gente precisa agir. Como Luísa Lopes falou exatamente agora. Músculos. Criar músculos. Ação. Não dá pra ter oratória somente. Sabe? Não é oratória. É hora de ter ação. Ação. Agir. Fazer. É hora de chupar a manga. É hora de se lambuzar com a manga. Não dá mais pra ficar no blá, blá, blá. Por que que algumas pessoas estão afundando literalmente na pandemia? Por que que estão? Porque já não estavam fazendo nada. Agora o negócio ficou ruim. Desafiador. Nem tudo deu ruim na pandemia. Algumas coisas já estavam ruins há muito tempo. Agora é hora de separar o joio do trigo. Amadores de profissionais. Amadores. Separar quem é amador, quem é profissional, quem é joio, quem é trigo. É isso que chegou a hora de separar. A gente precisa viver e expandir cada vez mais isso. Então, você precisa ter um campo de ação. Quer um campo de ação? Me chama que a gente vai. Campo de ação a gente vai ter que ir cada vez mais juntos. Aqui no esquadrão. A gente precisa viver. O aprender está no fazer exatamente, Luísa Lopes. Pilar número 5. Cultivar bons hábitos. Cultivar bons hábitos. Você precisa cultivar bons hábitos. Precisa cultivar. Porque se você não cultivar bons hábitos, vai ficar com a mesma história. Já ouviram a expressão? Ladainha. A mesma ladainha. Porque aqui tem gente de todos os estados do Brasil. Então, eu não sei se vocês conhecem a expressão. Aqui no Espírito Santo, a gente fala ladainha. Sabe? Viver aquela mesma ladainha. Não dá mais para viver essa mesma ladainha. Temos que viver os resultados que nós precisamos. Não dá mais para ficar contando história. Não dá mais para ficar contando as mesmas histórias. Eu quero você como meu mentor. Toma posse. Estou aqui para todos vocês. Todos vocês cada vez mais conectados com a certeza que tudo é possível. Alô, Mari Valvo. Chegou. Você estava sendo aclamada aqui, Mari. Você estava sendo aclamada. Então, quanto mais a gente começa a viver esses resultados, você sai da teoria e vai para a prática. Na prática, a teoria é outra. Antes feito que perfeito. Antes feito que perfeito. Eu estou longe de ser perfeito. Eu estou aprendendo aqui todos os dias com vocês. Nós estamos juntos em carros diferentes, porém no mesmo caminho. Nós estamos em carros diferentes, porém no mesmo caminho. E é isso que a gente precisa viver. Acordar para a vida. Acordar para a vida é agir. Acordar para a vida é fazer. Acordar para a vida é ter resultados. As pessoas não reconhecem esforços. As pessoas reconhecem resultados. Não fica chorando, choramingando, porque você está esforçando e ninguém está te reconhecendo. O mundo capitalista, o mercado que nós pertencemos, ele reconhece resultados. Para você ter resultado, você precisa ter uma visão empreendedora. Você precisa ter um novo posicionamento na sua vida. Você precisa viver. Você precisa fazer. Você precisa conectar. Para quem chegou na aula hoje, eu comecei a aula hoje falando sobre a metáfora das nossas mães. Quem já ouviu da sua mãe falando assim? Olha, se eu for aí achar, eu vou esfregar na sua cara, hein? A mãe de vocês já disseram isso? Se eu for... Mãe, cadê minha meia? Mãe, onde está meu sapato? Olha, se eu for e achar esse sapato, eu vou esfregar na sua cara. A mãe nunca esfregou na cara. Mas a forma dela esfregar na cara, era os resultados que ela entregava. Ela ia lá e achava o sapato. Isso que é a visão empreendedora também. Ela ia lá e achava. Então, o esfregar na cara que a mãe dizia, é o resultado que ela entregava. Se eu for e achar essa panela, ela falou, eu vou esfregar na sua cara. As mães diziam isso, algumas mães diziam. E aí, o que a gente fazia? Ela ia lá e fazia e entregava o resultado. Entregava o resultado. E a gente... Ela não só falava, a mãe ia lá e mostrava onde estava. Então, a gente precisa viver, sabe? Se eu for e achar, eu vou esfregar na sua cara. Ou seja, o resultado... Que a gente esfregava na cara, era o resultado que ela achava. Estava na cara, a gente não estava enxergando. Porque a gente não tem visão. A gente não tem visão, às vezes. Ou não estava procurando nada. E é isso que nós precisamos fazer. Que maravilha! Chegando ao final da aula 128. O que vocês acharam da aula de hoje? Papel e caneta na mão. Então, sete passos para a visão empreendedora. Sete passos... Sete passos para a visão empreendedora. Acho que muitas mães falam isso, né? O que vocês acharam da aula de hoje? Dizem aqui pra mim. Uma aula incrível aqui com vocês. Visão empreendedora. Visão empreendedora sempre. Que maravilha! Que energia boa! Que incrível acordar com vocês. Sete passos para a visão empreendedora. Hoje, além dos sete passos, terão dicas de três filmes. Três filmes. Uau! Que maravilha! Dá pra compartilhar cada vez mais essa energia. Amanhã, a aula é gestão das emoções. Amanhã é gestão das emoções. Ao vivo, seis e quarenta e sete. A maior maratona online do Brasil. Incrível estar aqui com vocês. 128 dias seguidos. Faça sol ou faça chuva. Onde quer que eu estiver, aonde quer que eu for, eu levarei vocês comigo. Que maravilha! Que maravilha! Sempre um presente estar aqui. Terça Fire! Que bom, Tânia! Fico feliz demais! Feliz demais que abriu sua mente. Vamos lá, então. Passo número um. Sete passos para a visão empreendedora. Passo número um. Tenha capacidade de realizar boas ideias. Tenha capacidade de realizar boas ideias. É maravilhoso. Ter capacidade de realizar boas ideias. Todos nós temos boas ideias. A gente precisa compartilhar. A gente precisa agir. Precisamos fazer. Então tenha capacidade para realizar boas ideias. De realizar boas ideias. Incentivo para a minha vida perfeita. A aula. A aula. A gente precisa tomar mais forte. Uau. Muita energia boa. Vocês são incríveis. Vocês são maravilhosos. Eu amo o Esquadrão X. Amo de coração. De corpo e alma. Aqui com vocês. Tenha capacidade de realizar boas ideias. É o passo número um. Passo número dois. Entusiasmo pelo que faz. Tenha entusiasmo pelo que faz. Entusiasmo significa Deus dentro. Deus dentro. A gente precisa ter entusiasmo. Energia. Conexão. A aula terrivelmente. Me escapou de verdade. Quase fiquei sem respirar. Como diz Patrícia Rangel. É cada uma voadora. Um copo d'água que a gente bebe aqui. E vai aprendendo juntos. Vai aprendendo juntos. Tenha entusiasmo pelo que faz. É o passo número dois. Tenha entusiasmo pelo que faz. Passo número três. Número três. Foco no objetivo. Você está focando em quem? No que você tem focado ultimamente? Está focando na novela? No jornal? No amigo? Na vizinha? Vamos focar no objetivo da sua vida. A gente precisa estar aqui. Focado no objetivo. Sangrar por dentro e brilhar por fora. A gente não pode parar. O show não pode parar. Jamais o show pode parar. O show está apenas começando. Então o foco no objetivo é o passo. Número três. Passo número quatro. Saiba vender suas ideias. Esse é maravilhoso. Saiba, passo número quatro. Saiba vender suas ideias. Vender suas ideias é fazer com que as pessoas comprem as suas ideias. Isso é maravilhoso. A ideia do seu projeto, a ideia da sua aula, a ideia do seu produto, do seu serviço. Gente, vendedor que fica querendo empurrar produto ou serviço em alguém fica chato, hein? Fica chato. A gente precisa vender a nossa ideia antes de vender o nosso produto ou serviço. As pessoas não compram o serviço ou o produto. Elas compram é a experiência. Elas compram é a ideia. Não é somente o que você faz. Então a gente precisa saiba vender suas ideias. É o passo número quatro. Passo número cinco. Tenha autoconfiança. Tenha autoconfiança. É maravilhoso, né? Confiar em você mesmo. Talvez a maior inovação, nós já aprendemos aqui no esquadrão. A maior inovação que nós podemos ter em 2020 é ter autoconfiança. É a habilidade de confiar em si mesmo. Afinal de contas, o que é autoconfiança? É a habilidade de confiar em si mesmo. Isso é maravilhoso. Tenha autoconfiança. Passo número seis. Passo número seis. Visão 360 graus. Olha, olhar pra tudo, cara. Visão 360. Olhar pra todos os espaços. Você tem que saber, hoje em dia, visão empreendedora é isso. Então, no passo número seis. Visão 360 graus. É um olho aqui, um olho lá. É olhar, fazer tudo ao mesmo tempo. Esse é o mercado. Esse é o mercado. Esse é o mercado que a gente quer. Ou você pode inserir nele ou não ser inserido. Tudo é uma escolha. Eu escolho inserir. Eu amo resultados. Eu gosto de crescimento. Gosto de estar ao lado de pessoas boas. Pessoas que me inspiram. Pessoas que fazem com que minha vida seja ainda melhor. Então, isso é muito bacana. Bacana mesmo. Visão 360 graus. E o passo número sete. Multifocal. Exatamente, Selimar. Obrigado pela contribuição, minha querida Selimar. Multifocal. A gente precisa ter. Não dá pra ficar mais. Mãe é assim, né? Gente, como que vocês mães são incríveis? Ontem eu desci. A gente mora no nono andar, né? Eu desci com o Pedro Lucas no parquinho aqui do condomínio. Eu falei, a Raila é incrível. O Pedro Lucas levou um tombo lá e chorou, né? A Raila. Ô, Lucas! Tô ouvindo o Pedro Lucas chorar, hein? Tinha um monte de menino chorando. A galera lá. No nono andar, a Raila ouviu o Pedro Lucas chorando. Falei, como que mãe tem isso? Mãe tem uma habilidade de sentir o filho à distância. Mãe tem uma antena muito ligada. Falei, meu Deus do céu. O Pedro Lucas deu um grito aqui. A Raila já ouviu lá em cima. E tinha um monte de criança. Mãe sente tudo. Então, visão 360. Mãe faz isso na prática, né? Eu admiro demais. Sou apaixonado por vocês mulheres de sucesso. Mulheres empreendedoras que fazem acontecer, sabe? Vocês são um exemplo a nós homens. Nós homens que estamos aqui no esquadrão. Vamos aprender com essas mulheres incríveis. E o pilar número 7. O pilar número 7. Assuma as rédeas. Assuma as rédeas. Não é controle, é as rédeas. Assuma as rédeas. É você quem está no comando. É você quem faz a gestão da sua vida. Assuma as rédeas. Isso muda todo o jogo. Isso faz toda a diferença em nossas vidas. Cada vez mais. E como eu falei também hoje pra vocês, que eu teria dica de três filmes. Três filmes altamente conhecidos. Altamente conhecidos. É um filme que a gente, certamente já vimos, mas que tem tudo a ver com visão empreendedora, tá? Com visão empreendedora. Inclusive, um desses, um desses aqui é um dos que eu mais amo assistir assim na vida. Um filme super conhecido, mas se você assistir hoje ou essa semana, vai fazer muito sentido pra você, tá? Todos aqui vocês já conhecem. Se não conhecem, assistam. Mas eu gostaria que vocês assistissem de novo. Porque nós estamos aqui no esquadrão na aula 128. Na aula 128, esse filme vai fazer, esses filmes vão fazer muito mais sentido pra vocês agora. Eu não sei se vocês, mas eu assisto um filme mais de uma vez, tranquilamente. E aí, porque o filme faz mais sentido quando a gente tá naquela página dele. Se vocês assistirem hoje ou amanhã, um desses filmes, vai fazer um sentido enorme pra vocês. Porque a aula tá totalmente associada com esses filmes. Um, muito conhecido. Filme número um, A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade. Dica, são três filmes. Dica de dever de casa pra vocês, pra quem puder assistir aí. A Procura da Felicidade. Certamente vocês já assistiram. Mas é maravilhoso. Assistam de novo. Vai fazer um sentido pra você. Você que tá no esquadrão. Você que tá assistindo todas as aulas aqui. Vai fazer um sentido ainda maior. Então, A Procura da Felicidade. É o filme número um. Filme número dois. Estagiário. Estagiário. O senhor estagiário. Número dois. Estagiário. Maravilhoso. Como que eu amo aprender com as pessoas mais experientes. Mais experientes. Maravilhoso. E o três. A Cris até assistiu ele, né, Cris? Domingo falou que adorou. Mãos Talentosas. Mãos Talentosas. Três filmes pra vocês assistirem. Ou reassistirem. Sabe? Ó. Todos vocês já devem ter visto esses filmes. São filmes muito conhecidos. Mas se vocês assistirem de novo, vai fazer muito mais sentido exatamente após essa aula. Mas pode ser durante essa semana. Essa aula, ela está conectada com esses três filmes. A Procura da Felicidade. Procura da Felicidade. Senhor Estagiário. O Estagiário. E Mãos Talentosas. São três filmes pra vocês assistirem ou reassistirem. Tá bom? Muito obrigado, Fátima. Colocou aí. A Procura da Felicidade. Estagiário. E Mãos Talentosas. Vou ficar muito feliz se vocês reassistirem. Porque vai fazer mais sentido pra vocês a partir. Né? A partir desse momento. Mãos Talentosas. Cris falou que viu o domingo. Adorou. Né? Senhor Estagiário. Como que eu quero aquele homem lá na minha empresa. Na minha vida. Que senhor maravilhoso. Que história. Que lição de vida. Tá? Mãos Talentosas é emocionante. Prepara o lenço. Né? E todos eles são muito fortes. Muito conhecidos. Mas está totalmente associado à aula de hoje. Tá bom? Quero agradecer a todos vocês por tudo. Por tudo e por todos estarem aqui. Que Deus continue abençoando todos vocês. Amanhã eu volto. Gestão das emoções. É a aula de amanhã. Prepara que vai ser lindo. Gestão das emoções. A aula de amanhã. Vai ser lindo a participação de vocês. Cada vez mais conectados aqui com a mudança. Sabe? A mudança e a sabedoria que todos nós precisamos ter. Façam. É a hora de chupar a manga e se lambuzar. É a hora de lembrar que nossas mães diziam. Se eu for e achar, eu vou esfregar na sua cara. Nossas mães diziam isso. Elas iam, achavam e faziam. Elas entregavam resultados. Então é importante você... A hora de você trazer isso para a sua vida. E esse sentimento. Que o show está apenas começando. O show está apenas começando. Jamais diga que Deus te abençoe. Diga que Deus continue te abençoe. Ah, o print. Vamos fazer o print. Vamos lá. O print. Vamos lá. Aê. Façam o print aí. Maravilha. Postem lá no Instagram de vocês. Tchau, 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 tchau.